Você lembra daquele caso de um corpo que foi encontrado no Parque Iberapuera no final do mês passado? Essa vítima foi identificada pela polícia. Trata-se de Luiz Carlos de Melo, de 56 anos. O reconhecimento foi possível graças a um exame datiloscópio e que analisa as impressões digitais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse homem era natural de contagem em Minas Gerais. No dia 30 de abril, ele foi localizado já em estado de putrefação e sem roupas, em um dos lagos, o famoso ponto turístico da capital. Por enquanto, não foram esclarecidas as circunstâncias dessa morte, que depende também de outros exames periciais, ainda em fase de elaboração. O caso segue em investigação pelo 36º Departamento Policial, que fica na Vila Mariana. Autoridades tentam entrar em contato nesse momento com os familiares dessa vítima, justamente agora, depois que o reconhecimento foi feito.